E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. O jogo duro, o jogo pegado. Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem tem, hein? E isso você vê no Arena SBT. O Arena SBT, hein? A apresentação do nosso Benjamin Bach, toda segunda-feira, coloca na agenda, às 11h45 da noite. 11h45 da noite, toda segunda-feira, Benjamin Bach, o mano, mano de mulher maravillosa. Olha a vida ontem, que coisa horrorosa. Você tem o Emerson Jake, você tem o Cicinho, você tem grandes candidatos. Arena SBT, toda segunda, às 11h45 da noite. SBT, a TV que tem torcida. Claro, conte com a internet da Claro em casa ou no celular. A tentativa com ele. Faz o toque à frente. Olha que bonito, que bela troca de passas, que jogada vistosa. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Vai buscar o seu primeiro gol. E tem de bom dele! Gol! O torcedor olha pra esta imagem e diz a felicidade por aqui! Que é boa bola! De lado, olha! Fazendo uma ótima partida. E aí! Fazendo uma ótima partida. O mais difícil o time fez. Gol no adversário. Mas pensando bem, o mais complicado vai ser manter essa vantagem. Será que vão conseguir? Fazendo uma ótima partida. Já bate bem na bola, hein? É um bom momento. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT, que tem o novo DNA da Libertadores da América. Atença com a gente, Libertadores, no SBT. Você que tá aí na sua peidrona, no seu sofá, atindo com a gente a Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT. Que bacana, que bacana ter você aqui. Divirta-se! Já subiu a bandeira lá do outro lado. De cabeça. De cabeça. Escorreu a boca. Caiu ali dentro como se fosse um cajamanga maduro. Quem sabe da bola parada? Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Tenta chegar na linha de fundo. A posição adiantada do... Eu não vou ser ainda mais chato do que o som, ainda mais repetitivo, falando toda hora. Apita o hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atações pra você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. Movimenta bastante. SBT, a TV que tem torcida. Claro. Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. Luta por ela. É guerreiro. O jogo começa a ficar mais toncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais toncado. É difícil passar em cima dessa defesa, né? Ah, não. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Sensacional pra fazer a defesa. É esse escanteio. Nós vamos para a cobrança do escanteio. A cobrança, uma bola cheia de efeito. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. Tá na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. É um momento importante, hein? Atida pro gol. Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço, não. Média 5 pro time até agora. 10 pela agressividade, mas 0 pela pontaria. Tem muita chance. Já poderia ter matado os outros. Tempo no gol! Escorregou. Caiu ali dentro como se fosse um cagamanga maduro. Prepara. E agora? Chegou batendo de qualquer maneira. Pulario. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Luta por ela. É guerreiro. Luta por ela. É guerreiro. E aí a falta marcada. Vai rodando a bola. Luta por ela. Luta por ela. É guerreiro. Vamos lá. Vamos botar pressão, hein? Está na hora de botar pressão. E aí a falta marcada. E mais um cartão amarelo. Você está vendo de novo. Não é o recurso mais louvável, admirável. A regra do jogo. É gradoso. É uma falta. Desce. Você tem que fazer para evitar tomar o gol. Chegou ali, botando para fritar. É esse escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. Fim de jogo. Termina o jogo. 1 a 0. 1 a 0. É a isso. É a isso. É o encarregado. É a isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri